Nós falamos aí sobre os alunos, sobre Covid-19, a disseminação, né, ou a tentativa de não disseminação. Nós vamos falar agora para os profissionais de saúde que querem se vacinar lá no centro de eventos onde está acontecendo a vacinação. Esses profissionais da saúde, a partir de amanhã, precisam comprovar que trabalham na linha de frente e também em hospitais que combatem a Covid-19. Você vai entender melhor na reportagem. Melissa perdeu parentes para a Covid-19. Hoje, cheia de esperança, se vacinou contra a doença. Eu cheguei aqui, eram umas 4h40. Foi super rapidinho, são 5h20. E qual é o sentimento de se vacinar? De alívio. É uma dose de esperança que tudo vai dar certo, né? Eu perdi familiares e trabalhei um pouco dentro da Covid e agora é alívio. Assim como a Melissa, quem veio para o centro de eventos e se vacinar nesta terça-feira, esperou em média 40 minutos para a vacinação. Bem diferente da última segunda-feira, quando foi preciso horas para afindar o atendimento. Quem veio para cá, teve que passar por essas mesas para confirmar toda a documentação. Estando tudo ok, eles caminhavam por aqui e só passava por essa porta quem estava com a documentação toda ok e apto para ser vacinado. Esse trabalhador da saúde tem que apresentar uma carteira profissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E ele vai ter que apresentar um vínculo empregatício com esse estabelecimento de saúde, com esse hospital. Então a gente pede, por favor, que as pessoas tragam esse comprovante para a gente fazer uma pré-triage. A pessoa só vai passar aqui para o cadastramento depois da análise desses documentos. Diferentemente da segunda-feira, nesta terça as filas foram bem menores. Até as 5 horas da tarde, 2.100 pessoas tinham tomado as doses. Número que deve ser menor nesta quarta-feira, já que apenas quem trabalha em hospitais diretamente no combate à Covid-19 vai poder se vacinar. A gente pede isso, tá? A partir de amanhã, aqui no Centro de Eventos, só vai ser vacinado trabalhador da saúde, que a gente chama linha de frente, de hospital. Então não adianta, a gente vai mandar informar, vai ser cancelado esses agendamentos e posteriormente, quando a gente receber nova remessa de dose, aí sim a gente vai abrir um novo cadastramento e esse trabalhador vai poder ser vacinado. Quem tomou a primeira dose na segunda e terça-feira tem a garantia da aplicação da segunda dose, independente do local de trabalho. Esses profissionais, eles têm garantido a sua segunda dose, então com 28 dias ele vai ter que receber a segunda dose e a gente não vai mudar o panorama. Então, entre os dias 22 e 23, por exemplo, as pessoas que estão tomando dose hoje, dia 23 de fevereiro terá a sua segunda dose. Então a gente vai mandar a mensagem de texto e o e-mail. Não precisa a pessoa procurar a prefeitura, tentar cadastrar de novo, porque ela não vai conseguir, nem vir aqui ao Centro de Eventos. Esse cadastramento será feito e já está saindo também no cartãozinho de vacina deles. Já a vacinação domiciliar de idosos, prometida para esta quarta-feira, não vai acontecer. A Secretaria da Saúde de Fortaleza estuda uma melhor forma para garantir a imunização. Todos serão informados sobre a nova data. Iniciamos o cadastramento para os idosos acima de 75 anos, onde eles podem fazer a opção entre drive e atendimento domiciliar, que a gente dentro em breve vai estar anunciando quando a gente iniciará essa próxima fase.